Música Fala turma, tudo certo? Eu sou o Adair Oliveira, cantor da Banda Camarilha E olha só, gente, dia 24 agora, sexta-feira Nós do Camarilha estaremos aí em Venâncio Aires Do Clube Imperial, tá bom? Convida teus amigos, toda tua turma E vem dançar e cantar junto com a gente E imagina só que festa vamos fazer juntos, tá bom? Um forte abraço a todos Até lá, valeu! Música 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 Música